Vamos agora para um descontraído bate-papo de Beatriz Brito com o piloto Diego Freitas. É o nosso quadro História de Piloto. Acompanhe. Pois é, e hoje a nossa história de piloto está muito especial. Nós vamos conversar com o piloto baiano, Diego Freitas, que tem uma história muito bacana com o automobilismo, vocês vão descobrir agora. Diego, é um prazer receber você no nosso quadro. E vamos começar do início. Você começou com 9 anos no automobilismo, então conta para a gente essa história. É um prazer estar aqui mais uma vez no Bahia Motor. Realmente, comecei com 9 anos de idade. Foi como normalmente qualquer piloto jovem começa, foi no kart. No antigo kart-ovinistiep ainda, que não existe mais. Foi um acaso, ninguém na minha família tem nada a ver ligado com o automobilismo, nem kartismo, nada disso. E eu passando com meu pai, numa caminhada, não lembro se era de bicicleta que a gente estava, e aí estava tendo uma corrida. E aí eu ouvi o locutor falando que estava tendo uma escolinha de kart. E aí, como todo garoto curioso, pedi para meu pai participar da escolinha. E aí fui para a escolinha, fiquei uns dois, três meses, não lembro exatamente quanto tempo. E aí, depois de algum tempo, teve a primeira corrida. E logo depois da primeira corrida, na primeira corrida eu larguei, se não me engano, em sexto, sétimo. Cheguei em segundo, e aí não teve jeito. Meu pai teve que me colocar, vamos dizer assim, no kartismo. E aí eu fiquei durante dez anos nas competições de kart. Foi um longo percurso de kart. A gente podia dizer que foi um amor à primeira vista, né? E que graças a Deus o seu pai te incentivou e percebeu a sua paixão. Você diria que a sua família foi o seu maior apoiador? Foi assim, meu pai e minha mãe, principalmente, os dois logo no começo, apoiaram 100% essa minha empreitada. Eu sempre fazia muitos esportes, jogava tênis, jogava bola, natação, era uma criança bem ativa. Mas o kartismo, assim, foi o que realmente entrou na veia e pegou de vez, assim. Então, meus pais, principalmente, me apoiaram bastante no início. E sempre apoiam, desde até hoje mesmo, qualquer coisa que eu vou fazer ligado ao automobilismo, meu pai e minha mãe sempre estão muito perto de mim e dando o apoio necessário. Depois de dez anos de kart, como qualquer passo de piloto, a gente sempre quer chegar à Fórmula 1. E aí, logo depois, eu saí do kart e fui para a corrida de Fórmula Júnior, que era uma categoria recém-criada, que era o passo para os kartistas, para não dar um pulo tão grande, que na época só tinha a Fórmula 3. Aí, fui campeão brasileiro na Fórmula Júnior em 2000 e aí, logo depois, eu fui correr de Fórmula Chevrolet. E aí, a gente optou em fazer, nesse ano, eu ir para a Europa para passar três, quatro, cinco meses, mais ou menos, para poder correr de Fórmula Renault, que era uma categoria que já estava muito forte lá na Europa, na Itália. E aí, eu peguei e fui. Fiz dois testes lá da Fórmula Renault, em duas pistas, bati o recorde de uma delas, por sinal. E aí, teve a última corrida, que era chamada a final europeia, que reunia o campeonato francês, o campeonato italiano e o campeonato europeu de Fórmula Renault. Foi um historio em Portugal. E aí, eu corri essa corrida. Depois, eu ia correr o italiano de Fórmula Renault, só que aí lançou a Fórmula Renault no Brasil. E aí, eu peguei e vim correr. Voltei para correr no Brasil em 2001, 2002, 2003, a Fórmula Renault. Em 2002, eu fui nono colocado na Fórmula Renault. Em 2003, eu disputei até a última etapa com o Alan Kodair, que está na Estocar, o campeonato. Fui vice-campeão brasileiro de Fórmula Renault. E aí, foi depois da Fórmula Renault. Fiz alguns testes de Fórmula 3. Corri em Brasília também. E aí, logo depois, eu fui fazer um teste também de Fórmula 3000 europeia, que era o segundo passo antes da Fórmula 1 na época. Hoje em dia, é a GP2. Na época, existia a Fórmula 3000 europeia e a Fórmula 3000 internacional. E a Fórmula 3000 europeia era que massa tinha acabado de sair da Fórmula 3000. E eu fui fazer o teste lá. Só que, fui muito bem no teste. Estava tudo certo, só que tinha que levar muito patrocínio. E na época, não tinha. E aí, eu voltei. E aí, fiquei, acho que quase uns dois, um ano. Um ano quase parado. Tentando arranjar alguns lugares para correr. Aí, fui correr de Clio, correr de picape. Aí, fui correr na Stock Light. Aí, corri de Mini. Aí, voltei para a Europa para correr de Gineta, na Inglaterra. Aí, depois, corri na Stock Car... Não, já corri... Voltei a correr na Stock Light de novo. E aí, depois, corri também na Stock Car principal, aqui em Salvador, duas etapas. Então, teve algumas categorias aí que eu passei. Foram bastante. Você, quando tinha... Quando era pequeno, quando tinha 9, 10 anos, você tinha algum ídolo do kart ou envolvido no automobilismo? É, sempre... A gente, quando entra num esporte, a gente espelha alguém, né? Então, tem um espelho. Então, o meu ídolo, o principal ídolo, sempre foi Ayrton Senna. Logo que eu entrei no kart, era o cara que a gente queria ser. Onde ele estava, eu queria chegar também. Chegar à Fórmula 1, era um sonho de todo piloto. E eu também tinha esse sonho. Mas, assim, dentro do kart baiano, tinha alguns outros pilotos também que me espelhavam bastante. Eu andei muito tempo com o Newton Júnior, que foi um cara que me ensinou bastante coisa também. Mas, assim, Ayrton Senna sempre foi o grande foco, até porque ele foi um excelente kartista. E, pra mim, um dos melhores pilotos do mundo até hoje. O kart é a porta de entrada pra quem quer se envolver nesse mundo do automobilismo? Sim, acho que o kart é a principal. Não só ela, mas é a principal. Principalmente pra garotada mais jovem, o kartismo é a principal entrada pro automobilismo. Porque você tem categorias pra crianças de 6 a 7 anos e também pra adultos de qualquer idade. Então, o kart abrange todos os pilotos que querem começar. E pra finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você desse um conselho pra quem tá nos assistindo agora. E sonha, talvez, tenha até uma certidade, já seja um jovem ou um adulto, ou seja uma criança que esteja assistindo a gente. Qual é o conselho que você dá pra essas pessoas ingressarem no automobilismo, no kart, no automobilismo de modo geral? Acho que o primeiro de tudo é acreditar no sonho. Realmente, se tem vontade, se tá isso enraizado, acho que a criança, a pessoa, tem que acreditar no seu sonho. E correr atrás, como em qualquer esporte, você tem que se dedicar muito também. Então, às vezes, tem gente que tem que abdicar de algumas coisas. A garotada mais jovem tem que deixar de dar uma saída e tal. Porque no outro dia você tem que acordar às 5 horas da manhã pra ir pra pista treinar. Então tem um pouco disso, mas acho que quando entra na veia a gasolina, a galera se apaixona mesmo pelo automobilismo.